Eu posso ficar aqui? Claro, se você quiser ficar. Eu quero. Você vai dormir comigo e tomar conta de mim? Não. Por que não? Porque... Eu não sei por que exatamente. Você tem medo de mim? Talvez tenha. Eu quero que seja meu amante. Que me compre meias, roupas e... Você não sabe o que está dizendo, Violet. Eu nem vou cobrar nada de você. Você vai poder me visitar lá na casa e ser meu preferido. Eu pensei que estivesse fugindo de casa. Ah, é? Eles não podem me bater assim. Não, em mim, não. Concordo plenamente. É mesmo? Senão eu já teria batido em você por quebrar a minha cama. Você já me bateu. É, e eu sinto muito. Você amava a minha mãe mais do que eu. Conheço essas coisas melhor que você. Sempre se sente essas coisas sobre os homens quando se é a mulher. Alguns homens são diferentes. Eu sou diferente. Bom... Talvez não, porque afinal eu... Eu sou todo seu, Violet. Todo meu? Sim. Te amo muito. Te amo por dois. Te amo mais que feijão com arroz. Eu vou fazer você tão feliz. Você é meu tipo de homem. É mesmo. Eu sou muito boa, sabe, querida? Não fale comigo desse jeito, por favor. Não fale como uma prostituta. Mas o que você quer que eu diga? Eu sinto uma coisa dentro de mim, por isso eu digo. Quando você vai embora, fica doendo. Vem aqui. Talvez você só esteja com fome. O que há de errado com prostitutas? Eu pensei que gostasse de nós. Todo mundo diz que eu sou bonita.